Olá alunos, estamos aqui, meu nome é Joyce, para mais um encontro em geografia. Vai ser uma aula hiper legal, bem diferenciada, mas antes de começarmos, alguns recadinhos. Primeiro, as atividades do Classroom devem ser realizadas de maneira efetiva. Vocês devem acessar o link número 1, enviar essa atividade, e aí sim sua presença foi garantida. Aos demais alunos, sempre faça um elo, uma ponte com seu professor para esclarecer dúvidas e aprimorar, porque sempre uma palavra amiga faz uma diferença grande. E aqueles alunos que não estão conseguindo efetivamente acompanhar nossas aulas, devem entrar em contato com a escola para potencializar o seu acompanhamento, não deixe de acompanhar as nossas aulas. Efetivamente, o nosso encontro de hoje é diferenciado, é um encontro de retomada. Então, nas nossas últimas 5 aulas, aproximadamente, estávamos falando sobre problemas ambientais primordialmente urbanos. Para que isso seja concretizado, nesta aula vamos fazer uma revisão, esse está aqui o nosso objetivo, de questões que a gente puxou de vestibulares anteriores e do Enem, para que você identifique e entenda como é que você pode fazer análise dessas questões e efetivamente chegar ao êxito do acerto. Para que isso, então, aconteça, vamos já começar de uma maneira um pouquinho leve ainda, vamos esquentar as nossas turbinas. Na questão número 1, é uma questão do Enem, 2011, nela, dentro dos problemas urbanos, ambientais, destaca-se o seguinte, vamos lá. O fenômeno da ilha de calor é um exemplo mais marcante da modificação das condições iniciais do clima pelo processo de urbanização, caracterizado pela modificação do solo e pelo calor antropogênico, o qual inclui todas as atividades humanas inerentes à sua vida na cidade. O texto é um texto retirado de um estudo em microclimas na região de São Paulo, feito pela EDUSP em 2005. O que se identifica é, o texto exemplifica uma importante alteração socioambiental comum aos centros urbanos. A maximização desse fenômeno ocorre, vamos lá, letra A, ou a letra D, pela construção de vias expressas e gerenciamento de tráfego terrestre. Tem vários assuntos aqui, vocês devem marcar aquele que mais neutraliza a ação em forma de ilhas de calor. Façam aí, voltamos já já. Façam aí, voltamos já. Façam aí, voltamos já. Façam aí, voltamos já. Então, ilhas de calor é um assunto bem pertinente, já falado anteriormente, são áreas que, em detrimento de algumas características, potencializam o aumento da temperatura local. Dentro do centro urbano, nós temos várias possibilidades de ilhas de calor. São áreas que, por razões que estão vistas aqui nessa atividade, elas aumentam a temperatura e se você tiver a sensação térmica de perambular entre essas áreas, são percepções que até chegam a um grau de diferença, ou até mais no decorrer dos nossos dias percebidos. Mas, dentro da nossa atividade, qual é a resposta certa? Então, o que potencializa, o que maximiza essa ilha de calor? É o processo de impermeabilização do solo, literalmente fazendo com que não haja respiro do planeta, essa troca tão necessária para a recomposição e organização climática, temporária daquele momento. Para isso, logicamente, vamos ver as outras. Nós não vamos ter a situação, logicamente, da reconstrução. Se eu tiver reconstrução de leitos antes canalizados, eu vou ter uma melhoria do equilíbrio. Então, não é isso que potencializa eles de calor. Recomposição de áreas verdes é o correto fazer, não aumenta ele de calor, diminui ele do calor. Pelo uso de materiais de alta reflexão, também existe uma possibilidade de melhoria do equilíbrio, principalmente no topo dos edifícios. E pela construção de vias expressas gerenciando o tráfego terrestre, também é uma coisa que melhora muito a circulação atmosférica no local. Então, o que potencializa mesmo é a impermeabilização do solo, que maximiza, então, a ilha de calor. Outra atividadezinha, bem pertinente, esta aqui, ela foi feita pela Universidade Federal do Paraná, é uma questão que fala sobre charge. Charge é uma coisa que aparece muito em provas, muito em concursos, na área de geografia. Quando não aparecer em áreas de geografia, com o nome específico de geografia, vai aparecer em concursos públicos com o título de conhecimentos gerais. Então, esses assuntos nossos, bem pertinentes com essa sistemática conceituação. Mas, na charge aqui, nós vamos ter a seguinte colocação. Então, nós temos duas áreas. Aqui temos uma área de construção, onde dois construtores estão perguntando, é a área de construção civil? Na verdade, nós estamos perguntando, estamos exclamando, é a área de construção civil? Embaixo, duas pessoas olhando uma área de destruição. É a destruição civil? Então, assim, são pessoas identificando o que, literalmente, foi destruído um lugar. Dentro desta charge, o que deve ser observado? Então, a questão colocada em debate pela charge é, letra A, A, o desenvolvimento que não pode ser alcançado pela presença de áreas verdes? Letra B, A falta de materiais de proteção individual para as pessoas próximas às caçambas? Letra C, O caráter efêmero das construções civis que um dia serão destruídas? Letra D, O descarte irregular do lixo e os impactos ambientais e sociais implicados? Marque a atividadezinha e a gente volta já já para explicar sobre ela. Marque a atividadezinha e a gente volta já para explicar sobre ela. Marque a atividadezinha e a gente volta já para explicar sobre ela. Marque a atividadezinha e a gente volta já para explicar sobre ela. Então, efetivamente, para executarmos essa atividade, devemos olhar a situação da imagem. Na imagem, a gente identifica literalmente duas pessoas, vejam, sorridentes, muito satisfeitas, devem ser até os donos da área a ser construída, dizendo, é a construção civil, né? Aquela coisa de júbilo, crescimento. Já essas pessoas, já pela forma como elas estão falando, identifica-se que são pessoas com baixa estruturação escolar e dentro disso olham o cenário que se apresenta e com uma caracterização bem triste. Falam sobre a destruição, mostra que é caçamba do lixo sendo jogada, o caminhão aleatoriamente largando tudo, a terra sofrendo, um córregozinho que já nem existe mais. Então, a observação da charge vai nos ajudar muito na identificação da frase a seguir, que é na questão colocada em debate a charge é, letra D, o descarte irregular do lixo e os impactos ambientais e sociais aplicados, mostrando a cara de tristeza desses aqui, que não é apenas o meio ambiente agredido, são as pessoas que têm a sua casa agredida literalmente. As demais alternativas, ela pode ser observada da seguinte forma, o desenvolvimento que não pode ser alcançado com a presença de eras verdes, a gente já viu em encontros anteriores que o desenvolvimento sustentável hoje quer chegar a um equilíbrio entre desenvolvimento e sustentabilidade. A falta de materiais individuais, isso existe, o que muitas vezes não implica na utilização. Então, novamente, é a utilização correta, o incentivo da utilização e a prática de separação do lixo. E na letra C, o caráter efêmero, efêmero no sentido de rápido, das construções que um dia serão destruídas, na verdade, o que existe é o potencial construtivo cada vez maior e não destrutivo hoje em dia. Então, essa questãozinha bem pertinente aí sobre a charge. Na próxima, já é uma questão com outro cunho, é uma questão também muito comum em concursos em que você tem duas frases ou dois textos aqui destacados e aí você deve fazer uma análise. Este tipo de questão pode ser uma análise de entendimento, então, na sequência pode e acho que essa é a questão aqui, que deve ser analisado o que vocês entenderam dos dois textos. Existem questões deste tipo, que uma é positiva e outra é negativa, aí a análise é para ver se você entendeu qual é a positiva e qual é a negativa ou qual que é a contrária em relação à outra. Então, existem várias formas dinâmicas de execução desta atividade aqui. No caso desta atividade, ela diz o seguinte, texto 1, a organização internacional formada por países que se reuniram voluntariamente para trabalhar pela paz e desenvolvimento mundial. Então, conceito bem interessante e bem fácil de vocês lembrarem de quem é. E o texto 2, organização ambiental não governamental com escritórios em mais de 40 países com o objetivo de assegurar a capacidade da terra para nutrir a vida em todas as suas diversidades. Os textos acima se referem respectivamente às organizações. Letra A é o Greenpeace e as Nações Unidas? Veja que vem a palavra respectivamente, é naquela ordem. Texto 1, palavra 1. Texto 2, palavra 2. O organização. Letra B, Banco Mundial e SOS Mata Atlântica? Letra C, Organização Governamental Internacional e Associação Brasileira de ONGs? Letra D, Fundo Monetário Internacional e Wikipédia? E, Organização das Nações Unidas e Greenpeace? Marque aí, rapidinho, voltamos. 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 Então, vamos lá. Para vermos, então, qual é e quais são as organizações que se encaixam no conceito, vamos analisar cada uma delas. Letra A, Greenpeace é uma atividade, uma organização não governamental com fins efetivamente de proteção ao meio ambiente, mas ela é não governamental. As Nações Unidas nasceram a partir de 1947, depois de mudança do nome, antes era a Liga das Nações e nasceu com este cunho de atividade ligada principalmente à paz e depois foi se dividindo em novas organizações, ampliando o seu ramo de atividade. O Banco Mundial é um banco ligado à ONU, financiado e organizado pela ONU, que tem como subsídio a organização monetária, literalmente, dos países vinculados à ONU. O SOS Mata Atlântica é uma instituição não governamental que tem como literal objetivo a ampliação e a diversificação e a preservação de áreas de posse deles principalmente. A Organização Governamental Internacional, ela existe no sentido de estabelecimento de práticas ambientais vigentes na atual. A Associação Brasileira de ONGs é, então, uma associação que regulamenta, organiza e até fiscaliza as organizações não governamentais no Brasil. O Fundo Monetário Internacional é um banco, também está pertinente e ligado ao Banco Mundial e ele tem como principal finalidade emprestar dinheiro aos países membros para que esses possam fazer melhorias dentro da sua organização interna. A Wikipédia é uma organização da internet que é uma enciclopédia aberta em que todos nós podemos fazer uso e colocar ali algum assunto, algum conceito que achemos pertinente. Então, não é uma organização. A letra E, Organização das Nações Unidas, já repetida aqui e falado que é aquela organização que começou com o estabelecimento do Objetivo da Paz Mundial, mas hoje é muito maior do que isso. E o Greenpeace é uma organização não governamental que tem a ampliação e desenvolvimento de práticas de sustentabilidade e preservação do meio ambiente. Voltando ao textinho, nós observamos que na letra A fala do desenvolvimento da paz mundial e a letra B, Organização Não Governamental para assegurar a capacidade de nutrição do planeta Terra. Aí, então, logicamente, resposta certa, letra E, Organização das Nações Unidas e Greenpeace. Na continuação, novo textão aqui do Cefete de Minas Gerais, não coloquei a data, mas neste momento a pertinência é a questão. Ela é um texto retirado de um texto sobre vigilância em saúde ambiental, feito em São Paulo em 2009. Então, possivelmente, essa atividade é de 2010. No Cefete de Minas Gerais, a atividade é o homem, não diferente das demais espécies, modifica seu meio. Desta maneira, interfere nos ecossistemas, embora, na maior parte das vezes, com significativos impactos ambientais, em função principalmente do modelo de desenvolvimento adotado pela maioria dos países. O atual padrão de desenvolvimento caracteriza-se pela exploração excessiva dos constantes recursos naturais e pela geração maciça de recursos, além de crescente exclusão social. De modo geral, os impactos ambientais estão relacionados com a necessidade energética do homem e sua consequente exploração ambiental. Neste textinho, o que você deve analisar? Essa é uma outra dinâmica de atividade a ser realizada. São três, quatro, são cinco frasezinhas e, logicamente, na sequência vai se perguntar quais delas ou estão corretas ou estão incorretas. Neste contexto, afirma-se que Número um, os processos de despoluição do ambiente são utilizados para evitar a geração de resíduos primários com uma remediação. Número dois, as técnicas poupadoras de recursos naturais assemelham-se ao uso de reciclagem da água em processos industriais. Número três, os métodos de controle reduzem níveis de emissão de efluentes e garantem a sustentabilidade de um determinado espaço. Item quatro, as tecnologias mais limpas apresentam um menor coeficiente de emissões de poluentes por unidade de produto. E aí, na continuação, vocês devem analisar quais são corretas. Então, se há um, há dois, se há um, há quatro, se há dois e há três, e há dois e há quatro. Vamos fazer uma pequena pausa, vocês executam a atividade e voltamos já já. E aí, na continuação, vocês devem analisar quais são corretas. E aí, na continuação, vocês devem analisar quais são corretas. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto